Localizado na estância turística de Paranapanema, às margens da represa de Jurumirim, o empreendimento Terras de Santa Cristina, Gleba 7, oferece aos seus proprietários uma completa infraestrutura de lazer. Além de um milhão de metros quadrados de reservas florestais, jardins, praças, e praias de água doce. A portaria controla o acesso ao empreendimento 24 horas por dia. Ronda motorizada e central de monitoramento de alarmes completam o sistema de vigilância, proporcionando grande segurança aos seus proprietários e visitantes. São 86 mil metros quadrados, totalmente destinados ao lazer. Neles, situam-se dois clubes do Slim, Sistema de Lazer Integrado Momentum. Com piscinas, quadras poliesportivas, campos de futebol, quadras de tênis, e muitas outras atrações, à disposição dos proprietários de lotes que se associarem aos clubes. Na construção da casa de campo, os proprietários de lotes contam com ampla assistência no desenvolvimento do projeto, através dos serviços prestados por arquitetos especializados. O empreendimento foi aprovado pelos órgãos públicos competentes, como a CETESB e a Prefeitura, e está regularmente registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Avaré. Terras de Santa Cristina, Gleba 7, um dos melhores e mais completos loteamentos de lazer do Estado de São Paulo. www. delicadoambu.org.br Obrigado.